Fala galera, beleza? Eu sou o Marlos Nevidal, editor do AutoSegredo e a gente está aqui para mostrar a segunda geração do HR-V aqui no Brasil. O SUV lançado em 2015, chega renovado agora em sua segunda geração neste ano de 2022. Primeiramente a Honda lançou aqui as versões EX Honda Sense e EX-L Honda Sense que tem aqui o motor 1.5 aspirado com 126 cavalos de potência. As primeiras unidades começam a chegar nas lojas aí em comecinho de setembro e esse carro tem preço aqui com esse motor aspirado de R$ 142.950 e R$ 149.990. Agora aqui a gente vai dar uma geral aqui no carro para mostrar o que mudou aqui. Aqui na dianteira essa versão aspirada ela tem a grade aqui filetada, enquanto a versão turbo ela tem a grade toda aqui em formato de elementos que simulam 3D segundo a Honda. A entrada de ar inferior aqui em formato de comédio tradicional, luzes auxiliares aqui estão aqui na horizontal, todas as versões desde a versão de entrada tem faróis aqui em full LED, o carro tem uma linha de cintura alta, ele tem um vinco aqui nessa lateral que une os dois conjuntos de luzes, o principal dianteiro e com o traseiro. Você pode ver que o vinco aqui acompanha toda a lateral. Para dar essa sensação de SUV, essa porte maior no carro, a Honda o que ela fez? A tradicional moldura aqui nas caixas de rodas está presente aqui para mostrar mesmo, para dar essa sensação de robustez no carro. Todas as versões tem rodas aqui de 17 polegadas, essa aqui é calçada com pneus de 215-60R17. O retrovisor aqui do lado direito tem aquela tradicional câmera aqui que te facilita, na hora que você fazer uma manobra para a direita. Vou pedir meu amigo Portuga para mostrar aqui para vocês. Mantendo aqui a característica da primeira geração no Brasil, a abertura da porta continua com essa simpática maçaneta aqui na coluna da porta e não no tradicional usual aqui. Agora vou pedir meu amigo Portuga para a gente mostrar o que mudou no interior desse carro. Aqui por dentro o banho de loja no novo HR-V foi completo. O painel ganhou um novo desenho, está bem mais moderno, está bonito, mas aqui ó, plástico rígido para todo canto, não tem painel aqui e materiais sensível ao toque. No máximo, eu vou pedir o Portuga para mostrar aí, você tem um aplique em couro aí nos apoios de porta. De resto, é plástico rígido mesmo para todo canto, mas nada que desmereça o acabamento aqui do HR-V. Inclusive, é um acabamento assim muito bem feito, se não tem rebarba, tem encaixos, são perfeitos e tem um desenho muito bonito. As saídas de ar são todas aqui na horizontal. A Honda, inclusive, falou que elas foram posicionadas para não jogar o ar diretamente ali na cara do condutor, na cara do passageiro. Por isso que tem essa regulagem aqui ó, que ela é bem diferente, porque eles disseram que ela consegue climatizar o carro melhor e não, como eu disse, jogar ali aquele vento frio ali no rosto dos ocupantes. Uma coisa que eu achei interessante aqui do HR-V, a primeira geração, o pessoal vai lembrar, é que tinha aquele console bem elevado. Eu confesso que eu achava, eu me sentia apertado dentro do carro ali por conta daquele console bem elevado. Agora, ele está com um console mais baixo aqui, o volante aqui tem uma boa pega, você consegue fácil aqui achar uma posição para dirigir. Não sei se o Portuga vai conseguir mostrar aí, mas vocês podem ver aqui que o banco aqui apoia bem as pernas dos ocupantes. O encosto lateral aqui também segura bem o corpo dos ocupantes. E uma coisa legal nessa geração aqui também, é a boa área envidraçada. E a Honda teve uma sacada que ela, vou pedir o Portuga para mostrar aqui para vocês, que ela tirou o retrovisor da coluna e colocou o retrovisor aqui na lateral da porta. Que acaba que você tem, querendo ou não, isso aqui facilita em uma manobra, você tem mais uma área de visão aqui. Quando você tem o retrovisor ali, você acaba sendo prejudicado a sua visão. E aqui agora não, você tem uma visão bem ampla. Um ponto negativo aqui desse interior, galera, eu vou pedir mais uma vez para o Portuga para mostrar o seguinte, a central multimídia aqui tem tela flutuante, é compatível com o Apple CarPlay, Android Auto sem fio, mas está aqui, tem uma TV de tubo aqui atrás. Parece que até virou padrão aí nos modelos japoneses, né? O Corolla Cross também tem, o Corolla Sedan tinha, e agora chega o Honda HR-V mantendo aqui essa TV de tubo traseira. Agora você vem comigo e eu vou mostrar como é que é o espaço aqui do banco traseiro. Olha, aqui por dentro o novo HR-V, o banco aqui está regulado por um motorista de 1,70m de estatura, que é a minha, que eu estava dirigindo aqui. Você pode ver que aqui é um bom espaço para as pernas, mas se você for daqueles que não gosta de andar com as pernas esticadas, se andar com a perna um pouquinho aqui, numa posição normal, você pode ver que ele não apoia bem as pernas aqui dos passageiros. Mas nada que vai deixar uma viagem cansativa, né? Um ponto positivo é o túnel aqui praticamente ausente aqui na posição central, mas em compensação o assento do meio aqui, ele é um pouco mais elevado, aqui nas costas também ele é um pouco, um pouco saliente para frente, acaba te empurrando o seu corpo para frente. Então o passageiro do meio aqui, adulto, vai ficar bem incomodado com essa posição, porque você fica parecendo que as suas pernas estão flutuando aqui. Você só apoia um pouco o seu corpo, né? E isso aqui me incomodou um pouco. Aqui agora tem ar, ele tem saída de ar condicionado aqui para o branco traseiro. Vou tirar a garrafinha de água aqui, que agora tem até um porta copa, uma porta garrafa aqui, né? Um porta objetos. E ele tem aqui também duas tomadas de carregamento para USB. A segurança aqui é completa, por exemplo, da lei, né? Então tem cinto de três pontos para todo mundo, dois pontos de fixação de isofix nos assentos laterais, apoio de cabeça. A versão é EX-L Honda Sense. Ela tem aqui o apoio de braço central com o porta copo. Agora a gente vai mostrar a traseira do carro, que ficou bem bonita, mas tem um ponto negativo nela. Aí galera, agora a gente vai mostrar a traseira aqui do novo HR-V, né? Você pode ver que a coluna C aqui, ela tem um caimento meio cupê, né? Para dar uma leveza aqui no design do carro. As lanternas são todas aqui integradas para uma peça em acrílico. Elas têm aqui extensão na tampa, elas se acendem, tem o desenho bem horizontalizado, né? Abrigando aqui o H da Honda aqui em destaque. A placa de identificação fica aqui na tampa traseira do porta-malas. De série, nessa versão, você tem aqui sensor de estacionamento e câmera de ré. Agora, nem tudo é perfeito, né? O design ficou bonito, o carro ficou mais agradável, tem um espaço interno bom, mas o porta-malas aqui perdeu mais ou menos 80 litros em relação à geração anterior. Esse carro aqui hoje leva 354 litros de capacidade de bagagem. Bom, agora a gente já mostrou aí tudo que o HR-V tem por dentro e por fora, né? Agora a gente vai mostrar como que esse motorzinho 1.5 se comporta aí nesse nosso test-drive. Vem comigo! Isso aí, galera. Agora a gente está aqui no posto de comando aqui do novo Honda HR-V, né? A gente está aqui na versão EX-L, Honda Sense, né? A topo de linha aí com motor aspirado. Esse motor aqui é 1.5 que estreou aí no sítio com injeção direta de combustível. São 126 cavalos de potência aí com etanol ou com gasolina. O torque com etanol é de 15,8 kgfmf e com gasolina ele fica ali em 15,5 kgfmf. Nas apostas da Honda aí, né? Em mudar essa motorização aqui do HR-V, que saiu 1.8 e entrar dois motores aí, 1.5 aspirado e 1.5 turbo, foi para melhorar e eficiência energética. Nesse trajeto de estrada que a gente fez de 100 km, saindo de São Paulo, como é anterior, na cidade aqui de Louveira, e desculpa aí se eu errei o nome, tá? A média declarada aqui com gasolina oficial nesse carro, pelo selo do Compete, é de 13,9 km por litro. Aqui no nosso test-drive, com o ar ligado e um ocupante só, a gente chegou a registrar aí 13,5 km por litro no trânsito de estrada rodoviária e na cidade, no ando e para ali do trânsito São Paulo, na Marginal Tietê, chegamos à média ali de 9,9,5 km por litro, lembrando com gasolina. Acaba sendo um consumo muito bom para esse carro. Como eu disse, andando sozinho, o carro teve um desempenho satisfatório, mas não dá para a gente falar na hora que a gente colocar peso aqui, né? Como que será o comportamento. A princípio, atendeu muito bem, mesmo para um carro mais pesado do que os irmãos compactos aí nesse City Sedan e City Hatch. Esse carro ficou muito confortável para dirigir, a Honda fez um excelente acerto de suspensão nisso aqui. Ele tem roda de 17 polegadas, mas são os pneus mais borrachudos e conseguem filtrar bem aqui as imperfeições do solo, mesmo com aqueles pisos mais irregulares. A suspensão também não tem aquele característico bate-seco, que tinha aquela batida seca da geração anterior, principalmente na traseira, graças aos novos amortecedores e os novos patentes ali, né? Ele aumentou o custo da suspensão também, que melhorou bastante aqui o comportamento dinâmico do carro. Apesar do preço aí mais salgado nesse carro, que é essa versão aqui, a gente está falando de R$ 149.900, o Honda HR-V vem bem equipado, né? São seis airbags de série, controle de tração, estabilidade, vidro elétrico nas quatro portas. Essa versão tem bancos com revestimento de material sintético. E sem falar que ele vem com o Honda Sense ainda, né? Que agrega aí alerta de mudança de faixa, tem frenagem de emergência em caso de possível colisão, né? O Honda Sense ainda tem aqui o piloto automático, né? O ACC, que ele ali determina a velocidade para o carro da frente, né? Para você ter uma condição, uma condução segura aí, né? Sem, naquele ano, principalmente naquele ano e para ali, no trânsito urbano, principalmente nas grandes cidades, que a gente sabe que aquele condicionamento ali, os horários de pico são insuportáveis, né? É isso aí, a gente mostrou aí como é o HR-V por dentro, por fora, como é que foi a gente dirigindo esse carro. E é o seguinte, o carro chega bem equipado, tem linhas bem agradáveis aí, né? É lógico que gosto é subjetivo, mas o HR-V ficou bonito, ficou um carro bem acertado em termos de desenho. O preço pode não agradar todo mundo, né? Porque a gente está falando de um carro 1.5 aspirado, começando aí de R$ 143 mil, aproximadamente, que é R$ 142.950. Mas, pelo que a Honda já falou ali na pré-venda, que já venderam aí em 10 dias cerca de 3 mil unidades, o comprador do HR-V não está muito preocupado com o preço, não. Afinal, a gente sabe que marca japonesa tem um certo espaço cativo aí no coração do consumidor brasileiro, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para dar aquela curtida, compartilhar, ativar as notificações aí e para vocês receberem todas as novidades aí do canal do Auto Segredos, beleza? Um abraço a todos, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!